Pessoal, bom dia, amanhã de terça-feira aqui com você. Hoje, dia 18 de maio de 2021, 8 horas e 17 minutos aqui na sua sala virtual. E hoje nós vamos aprender aqui sobre microbiologia clínica, prática, aplicada em hematologia e microbiologia clínica. Nas aulas passadas, nós aprendemos sobre identificação de cóccus gram-positivos, falamos sobre identificação de gram, fizemos uma correlação entre proteína ser relativa, quadros inflamatórios, fizemos uma correlação quando falamos de streptococcus piógenes e a antistreptolisina O. Depois evoluímos para identificação de cóccus gram-positivos, catalase positivo, que seria o gênero estáfilo. Por fim, passamos pela identificação de bastonetes gram-negativos, a série bioquímica, o que realmente era necessário. E agora nós chegamos, por fim, na identificação do antibiograma. certinho? Pessoal, o antibiograma, ele faz parte de um contexto microbiológico, aonde nós temos aí uma importância clínica muito grande, porque é através dele que se extrai, obviamente, conteúdo para que se viaja diante ou mediante uma infecção bacteriana. Ok? Isso tudo é muito importante, porque eu sabendo o antibiótico que eu tenho que usar, obviamente, eu vou ter um respaldo melhor. Então, dentro desta perspectiva, nós abrimos a nossa aula de hoje falando exatamente sobre este assunto, onde nós vamos trabalhar o antibiograma de uma maneira científica, de uma maneira padronizada, tá bom, pessoal? A maneira a qual vocês vão não somente compreender, mas também saber liberar esse laudo com segurança dentro dessa perspectiva ou tratativa de maneira adequada, ok? Para isso, sejam todos bem-vindos aí nessa manhã de terça-feira, tá? Bora lá, então, falar sobre o antibiograma. É isso aí, pessoal. Recebendo aqui mais um, olha lá. Pessoal, dentro dessa perspectiva aí do antibiograma, né? O antibiograma, ele tem várias formas de se fazer, né? Automatizado, manual e mesmo de forma manual você pode fazê-lo em micro diluição, né? Em caldo de tubos, em micro diluição em placas, né? Ou dessa forma que Kirby Bauer, dois pesquisadores criaram, que é a forma de disco de fusão, tá bom? E dentro dessa perspectiva, olha lá, o antibiograma pode ser feito, né? Tanto em placas de Agra, Miller e Hinton, colocando lá os antibióticos, sempre nessa plaquinha maior cabe aí 12 antibióticos, como vocês estão vendo aí, tá? Ou ele também pode ser feito numa micro diluição em caldo, como vocês estão vendo aqui, né? Em tubos, né? Ou ainda pode ser feito em placas, tá? O fato, pessoal, é que dentro dessa perspectiva aí, o antibiograma sempre, 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 ele é necessário nas identificações, né? Do antibiótico, na identificação, né? Das resistências bacterianas e do antibiótico necessário, né? Para que se haja aí, então, uma melhor, é... uma melhor performance, vamos falar dessa forma, né? Do próprio curso da tratativa da infecção microbiana com a melhor resposta, né? Então, dentro dessa perspectiva aí, olha lá, o antibiograma, como eu falei, ele pode ser feito em placa de Agra, Miller e Hinton, é o método que a gente chama de disco difusão, o que é que é isso? Coloca-se os discos, né? De papel de filtro embebido em antibiótico, isso aí já vem pronto, né? E de forma irradiada, esse disco vai promover ali uma difusão do antibiótico no Agra, formando essa zona de inibição quando a bactéria é sensível à presença do antibiótico, ou seja, ela morre na presença do antibiótico ou, como nesse outro caso aqui, ela não morre, ou seja, ela resiste à presença do antibiótico. Eu também posso fazer esse antibiograma em forma assim, ó, de micro diluição em caldo. Coloca lá o caldo BHI, 1 ml de caldo BHI e faça uma diluição seriada de antibiótico, né? Então aqui tem a maior concentração, né? Por exemplo, coloca aqui 1 ml de caldo BHI e depois vem com 1 ml de uma concentração de antibióticos, né? Por exemplo, 50 microgramas. Quando eu faço a diluição, 1 para 2 vira 25. Pego aqui dessa diluição de 25, passo para cá e diluo mais 1 para 2, ou seja, 1 para 4. Deu 12.5. Passo daqui para cá 6.2. Passo daqui para cá 3.1, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2. E a gente percebe que essa micro diluição em tubo, né? Ela vai decrescendo em valores. E aí eu coloco um controle negativo, ou seja, o mesmo caldo bacteriológico BHI que eu utilizei para ver se realmente ele está estéreo, né? Eu coloco lá junto na estufa para ver se não vai crescer nada e coloco um controle positivo para ver se realmente ele promove o crescimento. Então, aqui eu coloco a bactéria pura, sem antibiótico, e você percebe pela turbação que houve um crescimento, tá bom? Da mesma perspectiva, né? Você coloca aí, por exemplo, né? Um antimicrobiano em série, diluição seriada, né? E aí você vai perceber, né? Nessa diluição seriada aí que houve, né? Um crescimento bacteriano em 0.2 microgramas, houve um crescimento bacteriano em 0.4 microgramas, houve um crescimento bacteriano em 0.8 microgramas. Em 1,6 já não houve crescimento bacteriano. Percebam que o caldo já está límpido, você consegue enxergar do outro lado. Em 0.8 não, tá turvo. O que que isso significa dizer? Significa dizer que essa bactéria, né? Presente aqui, nesta microdiluição para este antibiótico, né? Na concentração de 1,6 microgramas, é a concentração inibitória mínima para matar essa bactéria. Ou seja, a bactéria é sensível à presença do antibiótico, mas precisa, no mínimo, de 1,6 microgramas para que ocorra a morte, né? Da bactéria presente no processo infeccioso. Então, assim, no método de disco de fusão, eu só consigo falar se o antimicrobiano, ele é sensível ou se o antimicrobiano é resistente, né? Agora, pelo método de microdiluição, eu consigo falar se é sensível ou se é resistente, por exemplo, cresceu em todos os tubos. Bom, é resistente, ou seja, resiste até a mais alta concentração do antimicrobiano. Agora, como nesse caso aqui, cresceu nos primeiros, mais 1,6 microgramas já inibiu o crescimento. Eu consigo observar não somente a sensibilidade do microorganismo mediante a presença do antimicrobiano, mas também consigo dar a concentração inibitória mínima desse antibiótico para eliminar essa bactéria. E no que que isso é importante? Por exemplo, paciente nefropata, ou seja, ele está com problemas renais e a gente sabe que a maioria dos antimicrobianos tem ali uma biotransformação que torna o princípio farmacoterápico dele em uma outra substância hidrossolúvel, que vai ser eliminada ali na urina. Outros antimicrobianos, pela biotransformação que passa no organismo, se torna mais hepatotóxico, porque vão ser eliminados pelas fezes. Mas mediante isso, tanto hepatotoxicidade quanto nefrotoxicidade, é importante a gente considerar isso quando estamos tratando em pacientes que têm problemas de insuficiência renal, por exemplo, ou de insuficiência hepática em ambiente hospitalar, que é muito comum, não é? Os pacientes chegam ali numa situação muito comprometida, não é? E ali já está na unidade de terapia intensiva ou estão internados em leitos hospitalares já com alguma patologia instalada e se já está internado, já é um paciente mais fragilizado do que aquele que, por exemplo, poderia tratar ambulatorialmente falando ou tratando em casa, não é? Então ali a gente utiliza muito em ambiente hospitalar essa concentração inibitória mínima, ou seja, eu vou dar o mínimo de antibiótico necessário para eliminar essa bactéria, para não comprometer ou não sobrecarregar o rim, por exemplo, não é? E não comprometer e não sobrecarregar o fígado, no caso de uma hepatotoxicidade ou no caso de uma nefrotoxicidade que a gente sabe que é presente ali nos fármacos, tá bom? Então, isso daí é importante e a gente sabe que é importante, tá bom, pessoal? Então, beleza pura, a gente já concede esse propósito aí, tá? Olha só, continuando aqui então a nossa apresentação, sensibilidade antimicrobiana, como eu falei, essa série de tubinhos aqui, olha, ela pode ser miniaturizada, onde eu posso colocar aí uma plaquinha, uma plaquinha assim bonitinha, né? Como, por exemplo, uma plaquinha dessa aqui, ó, tá? Ao invés de colocar em vários tubinhos, eu posso miniaturizar esta micro diluição, tá? Uma plaquinha aqui de 96 poços, fazendo maiores diluições e testando mais números de antibiótico, por exemplo. Então, essa plaquinha aqui, por exemplo, ela tem oito pocinhos assim e doze pocinhos assim, 96 poços, aonde cada um desses eu posso testar, por exemplo, doze antibióticos. Nessa placa aqui de Agar Millen Hinton, né? Aquela placa grande, a gente não pode testar até doze antibióticos, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eles ficam bem dispostos, né? Uma distância acima de dois centímetros de cada um, né? Tá bem colocadinho aqui e quando eu vou para o centro, eu também tenho que manter essa distância, tá? Tanto do primeiro raio quanto no raio interno, tá? E aí, obviamente, que eu posso fazer isso em placas assim, ó, apresentando aqui doze antibióticos, por exemplo. Número um, coloco um antibiótico aqui e uma microdiluição, diluindo oito vezes. Olha aqui, nessa diluição macro, para você acompanhar, né? Então, é um antibiótico diluído, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? E aqui não é diferente, é o antibiótico, não é? Por exemplo, esse primeiro antibiótico aqui poderia ser um controle positivo, um negativo do meio, não é? E aí, logo em seguida, diluição. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o próximo antibiótico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a gente percebe que onde há crescimento bacteriano, olha, vira um pontinho de bactéria lá no fundo, ou seja, a bactéria resiste a presença desse antibiótico, a ponte crescer nessa concentração. Olha aqui, essa aqui cresceu em todos os poços, né? Essa daqui cresceu praticamente em todos também. Da mesma forma aqui, aqui já cresceu um pouco menos, e aí eu consigo, dessa forma, soltar a concentração inibitória mínima por antibiótico, desde que eu tenha, obviamente, né? Desde que eu saiba cada pocinho desse qual antibiótico que é e qual a concentração que está presente em cada um deles. E aí, olha, eu posso fazer essa avaliação da sensibilidade dos agentes microbianos por diluição seriada, não é? Aonde? Como eu falei pra você, ali a gente acompanhou da diluição 25, aqui, ó, nesse tubinho, da diluição 25 para 12,5 para trás. Aqui, por exemplo, ele tá demonstrando, ó, 50, 25, 12,5, 6,2, 3,1, 1,6, 0,8, 0,4, 0,2 microgramas por ml de antibiótico, tá bom? E aí pega o inóculo bacteriano junto com a diluição, tá? De antibiótico, e aí observa, né? O crescimento, na onde turvou, turvou em 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, né? 3,1 já não obteve, assim, tanta turvação, ou seja, isso quer dizer que aqui é a concentração inibitória mínima, tá bom? E por aí já vai, né, percebendo a sensibilidade bacteriana. Então, pessoal, essa concentração inibitória mínima pode ser feita tanto por microdiluição em tubos, quanto microdiluição em placa, né, de por estileno ou de, é, plástico, né, comum, carbono, né? Então, aí a gente vai também observar essa microdiluição nas automações, né? O que acontece, essas plaquinhas aqui, né, podem ser mais minitu, de forma mínima, colocada aí, então, em automações, perdão, né, como essa, por exemplo, do Fenix, da Benton Dixon, né, ou o Alcooei da Siemens, ou o Vitec 2 Compact da Biomere. E tem outras automações também que trabalham esse tipo de situação, onde fazem tanto o antibiograma, quanto a identificação. Por exemplo, o Vitec 2, ele faz tanto o antibiograma, quanto a identificação em cartões separados, ele faz antibiograma para grã positivo, né, para grã negativo e antifugigrama também, o Vitec 2 faz isso. E também faz identificação de grã positivos, grã negativos e a identificação de fungos, tá? O Alcooei, né, ele também trabalha esses painéis, tanto para grã positivo, quanto para grã negativo e antibiograma para grã positivo e grã negativo. O Benton Dixon, né, ele também faz identificação de bactérias e fungos, porém, ele faz ali o antibiograma apenas de grã positivo e grã negativo, tá bom? Então, cada um tem os seus benefícios, né, custo-benefício, aí depende da negociação de cada laboratório com o representante. Fato é que são situações fantásticas, né, de se trabalhar quando se tem uma rotina muito grande, que não dá para ficar fazendo plaquinha manual, então a gente utiliza a automação. Agora, não justifica você ter uma cultura positiva por dia e querer ter a automação do seu laboratório, vai ficar muito caro e desnecessário. Por isso, a gente tem que compreender como que faz o manual, não é? E aí, quando a rotina vai aumentando, a gente vai inserindo as automações à medida que necessário. E também tem essa forma de se fazer, né, que eu acho que gasta muito. Você coloca o agar junto com o antibiótico e coloca a bactéria em contato com o agar. E aí, tá vendo? Diluição de 0,25 e aí vai aumentando um pouquinho, você percebe que o crescimento vai diminuindo. E aí, eu acho menos sensível, mais trabalhoso, ocupa um volume maior, tá? Mas pode ser feito também em placas, né, além dos tubos que a gente viu. Então, o tubo é mais prático, a gente prefere isso daí em tubos ou em microplacas ou em automação. Certinho? Aqui, por exemplo, é um teste de sensibilidade a amipenem em amostras de pseudomonas aeruginosa pela técnica de agar diluição. Eu coloco o agar em concentrações seriadas e logaritmas de um antimicrobiano na placa de Petra e observa o crescimento, até onde ele persiste e a concentração inibitória mínima, como a gente viu. Então, o método mais simples, mais prático, mais rápido de ser feito ali de uma forma manual é a micro, a diluição, perdão, o teste de Kirby e Bauer, tá bom? O método de disco de difusão de Kirby e Bauer hoje é um dos métodos mais utilizados no mundo, tá? Em laboratórios de pequena e grande rotina também. Não é porque eu tenho automação que eu vou abandonar o método de Kirby e Bauer. Porque tem situações que requerem fazer uma testagem com Kirby e Bauer mesmo eu tendo automação. Certinho? E o princípio é a disco de difusão. Quando nós colocamos o disco de antibiótico na placa de agar Miller-Hinton, o disco concentrado de antibiótico promove uma difusão na água do agar, promovendo ali uma distribuição da sua concentração de antimicrobiano de forma irradiada. Onde mais próximo do disco eu tenho a maior concentração de antimicrobiano. Na medida que eu vou me afastando do disco, essa concentração vai diminuindo. Por isso que forma as zonas de inibição de crescimento bacteriano. Ou seja, nessa região aqui, a concentração é inibitória mínima para eliminar a bactéria. Daqui para frente, essa bactéria vai resistir. Tá bom? E tem toda uma padronização seguida aí pelo BR-Cast, que hoje é um órgão que regulamenta e padroniza como se faz esse antibiograma, por exemplo. O agar tem que ter uma espessura de 4 milímetros e o pH neutro. Tá bom? Então o pH da água que fabrica o agar tem que ser neutro. Essa água comum que se faz aí na estação de tratamento, ela é uma água um pouco mais ácida, com o pH ali em torno de 6,5, o pH 6,5. Então tem que ter o pH 7, que é o pH neutro. Ou seja, o pH, para se fabricar o agar milerrinho, tem que ser um pH neutro. E a espessura do agar tem que ser de 4 milímetros. Afinal, se for menos, menos água vai ter no agar. Tá bom? Se for mais, mais água vai ter no agar. E isso interfere na onde? Na diluição da disco de fusão. Quanto mais água, mais diluído esse antibiótico vai ficar. Quanto menos água, mais concentrado esse antibiótico vai ficar. Provocando falsas resistências e falsas sensibilidades por esse motivo. Tá bom? Então isso é padronizado. Agar de 4 milímetros, pH neutro. Porque o pH influencia também na atividade dos antibióticos. Alterando aí a performance dos antibióticos se o pH do agar não for neutro. As colônias utilizadas para o método disco de fusão, pessoal, tem que ser colônia de 24 horas de crescimento. Não pode ser colônia de 48 horas. Porque a bactéria já está mais desgastada. Porque ela fica ali no meio e tem aquela curva de crescimento que eu mostrei para vocês na segunda aula aí das práticas aplicadas em microbiologia clínica. Então chega um limiar. E aí a bactéria começa, ao invés de crescer, ela começa a sofrer pelo desgaste ali do meio que tem uma capacidade nutricional limitada. Então as colônias elas têm que ser de 24 horas de crescimento e isoladas, tá? É por isso que eu ensino vocês o esgotamento de alça. Fazer o esgotamento de alça para obter no final colônias isoladas em crescimento de 24 horas em meio não seletivo. Tá bom? Então, olha aqui, por exemplo, esse tipo de colônia aqui é um esfregaço. É um isolamento, por exemplo, de um escarro ou de um suave de nasofaringe. Olha o tanto de bactéria que cresceu aqui na parte mais carregada do suave, tá? E com a medida que eu fui fazendo o zigue-zague aí com a alça, esgotando a alça, obtive no final colônias isoladas, aqui alfa-hemolíticas, aqui não-hemolíticas, pequenas, não-hemolíticas maiores, porque daqui pra frente eu consigo isolar cada coisa e raciocinar clinicamente naquilo que eu preciso ou não, né, fazer o antibiograma caso seja necessário. Por exemplo, se for uma infecção de orofaringe ou uma orofaringite, essas colônias alfa-hemolíticas aqui, se for estreptococos, pode ser estreptococos comum da boca, alfa-hemolítico, que é o estreptococos mitos, oralis, viridans, tá? E aí o que eu faço? Coloco aqui um disquinho de optoquina, né, se for optoquina resistente, eu comprovo que é microbiota normal da boca, ou seja, isso aqui não me interessa numa orofaringite, tá? Agora, essas colônias beta-hemolíticas que cresceram aqui no meio, interessa, porque beta-hemolítico pode ser o estreptopiógenes, que pode sim, né, ter um significado clínico muito interessante na hora ali da representatividade de uma orofaringe. Agora, por exemplo, se esse material aqui fosse um escarro, essa colônia alfa-hemolítica aqui, pode ser um estreptopneumônio, se for optoquina sensível, né, e aí eu já matei a charada do problema do paciente. Certo? Então, isso aqui pode ter vários significados clínicos, desde uma cultura negativa a uma cultura positiva para estreptopneumônio, tá? Desde uma cultura negativa a uma cultura positiva para estreptagalate, por exemplo, que tem uns beta-hemolíticos aqui no meio, ó. E aí eu tenho que realmente isolar a bactéria de interesse do meio de todas as outras, para tocar apenas aquilo que é interessante, certinho? E fazer não apenas a identificação, como nós aprendemos, identificação de cocos grã-positivos, a identificação de bastonetes grã-negativos, como também fazer o antibiograma, né? E aí eu preciso de colônias isoladas, de crescimento de 24 horas, por exemplo, esse tipo de esgotamento de alça aqui não deu certo, né? E é normalmente o que o aluno consegue fazer quando ele está iniciando a sua prática clínica, não é? Ele não consegue entender que quanto menos, nesse caso, é mais. O menos aqui é mais. E aí ele não consegue compreender que na microbiologia a gente vive pela fé mesmo. Cara, eu não estou vendo, mas não é para ver mesmo não, é microbiológico. Aí ele pega e carrega a alça com um monte de bactéria e esfrega lá. Bom, vai crescer tudo sem isolar, do jeito que você está vendo aqui. Então esse tipo de crescimento não é interessante para fazer isolamento, para fazer disco de fusão. Então o mal preparo do inóculo pode gerar enormes problemas no resultado final do antibiograma. Inóculos mais leves, falsa sensibilidade. Inóculos mais pesados, falsa resistência. Então para evitar inóculos mais leves ou esnóculos mais pesados, a gente utiliza uma escala chamada de escala de McFarlane, não é? A escala de McFarlane, ela é uma escala que mensura turvação e a padronização da turvação para o antibiograma é de 0,5 McFarlane, tá bom? Olha só, a escala de McFarlane 0,5 tem essa turvação, 1 McFarlane já começa a turvar um pouco mais, 2 McFarlane um pouco mais, 3 McFarlane, 4 McFarlane. Então você percebe à medida que eu vou passando aqui essa escala de McFarlane, que à medida que eu aumento o número de McFarlane, eu aumento a turvação. E 0,5 McFarlane é o que eu tenho que pegar de bactéria isolada, de crescimento de 24 horas, colocar na suspensão de solução fisiológica e turvar essa suspensão a 0,5 McFarlane, como você está vendo aqui. Então olha só, a minha escala de McFarlane, eu sempre utilizo aqui um fundo preto com fitinhas, porque isso me ajuda a perceber a turvação. E olha aqui o inóculo bacteriano, peguei aqui uma solução fisiológica, fui colocando bactéria, turvando essa solução fisiológica, e aí você percebe pela nuância da cor, pelo degradê da cor aqui, que está na mesma concentração, 0,5 McFarlane. Você sempre tem que ter uma escalinha de McFarlane para comparar lá no laboratório. E aí você faz essa nuância da coloração, pela turvação, e seu olho consegue colocar aproximadamente aquilo que seria o 0,5 McFarlane. O que não pode, aí a gente que não tem padronização, eles não têm escala de McFarlane no laboratório, pega a colônia lá e o olho dele só consegue perceber que está turvo quando o negócio está acima de 4 McFarlane, ou 3, ou 2, por exemplo, não é? E aí, obviamente, sempre vai dar um antibiograma errado, onde ele está colocando mais bactéria no meio por uma mesma concentração de antibiótico. Isso infere em que, pessoal? Inóculos mais pesados, falsa resistência. Da mesma forma que se for inóculos mais leves, eu vou ter falsa sensibilidade, tá bom? Então, dessa forma, você consegue padronizar o seu meio. Então, colônias isoladas, inóculos 0,5 McFarlane, agar milenrento de 4 milímetros, tá? E pH neutro. E aí você vai pegar um pouquinho da bactéria, olha, um pouquinho da bactéria com a alça, e colocar lá e misturar. Não é? Não aturvou? Pega mais um pouquinho, coloca lá e mistura. Até obter a aturvação de 0,5 McFarlane. Certinho? Obteve a aturvação de 0,5 McFarlane. E isso quer dizer, uma a três colônias no máximo. Se for uma colônia grande como essa daqui, ó. Uma colônia e meia, ou às vezes uma colônia já chega na aturvação, tá? Quando é uma colôniazinha menor, por exemplo, se fosse uma colôniazinha menorzinha igual a essa, umas três colôniazinhas dessa aqui já resolveria a situação. Uma colônia grande dessa aqui, talvez já chegue rapidamente a essa 0,5 McFarlane. Sempre pegado o meio não seletivo, porque o meio seletivo, ele seleciona a bactéria, porém ele promove um desgaste ali, porque tem inibidores do crescimento, tá? Então sempre dê preferência de pegar o meio não seletivo, quando possível, tá? É isso que fala a regra do BR-Cast. Utilize agar de 4 milímetros, agar millen-hinton de 4 milímetros, com pH neutro, colônia de crescimento de 24 horas em agar não seletivo, de preferência o agar sangue, tá? É óbvio, de preferência, viu pessoal? E o inóculo sempre a 0,5 McFarlane, tá? Então aí sim você está dentro da padronização mundial, tá? Então o inóculo padronizado a 0,5 McFarlane, ele corresponde a uma concentração que a gente chama de 1,5 vezes 10 a 8 unidades formadoras de colônia por ml. Então quando você consegue colocar o seu inóculo a 0,5 McFarlane, você está colocando aproximadamente 1,5 vezes 10 a 8 bactérias, unidade formadora de colônia é uma bactéria que coloniza aquele local e vai formar uma colônia inteira. Um exemplo, né? Quem que produziu essa colônia visual aqui em 24 horas? Ela foi uma bactéria que quando você esfregou a alça, ela caiu aqui, né? Ela foi inoculada aqui e aí deu origem a essa colônia. Então cada colônia dessa foi originada por um clone bacteriano, certinho? Então pessoal, é interessante, né? Quando a gente faz o antibiograma, não pegar só uma colônia. Se a colônia estiver grande, divide ela, pega um pouquinho dessa, um pouquinho dessa para chegar à turvação. Porque quanto mais colônias você pegar, né? Você estará dando uma maior heterogeneidade para o seu antibiograma. Tá bom? Então pega ali de duas a três colônias. Se estiver muito grande, divide ao meio, né? Para chegar ao volume de 0,5 McFarlane. Tá? Ah, professor, mas você falou para pegar só uma colônia dessa grande que já chegar à turvação. Então sim, eu estou falando que em massa, em volume, uma colônia desse volume aqui já chega nessa turvação. Então como eu preciso pegar um pouco mais, eu pego um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Vou lá, coloco a alça, né? Pego um pouquinho dessa, vou lá, pego um pouquinho da outra, né? Coloco a alça lá dentro e vou homogenizando e aí chego na concentração. Dando heterogeneidade para o meu inóculo. E aí 0,5 McFarlane corresponde a aproximadamente aí 150 milhões de bactérias por ml, tá? E aí, nessa circunstância aí, você tem uma padronização que você pode seguir também. Ah, não tem escala de 0,5 McFarlane no laboratório. Você pode fazer a leitura no espectrofotômetro. Todo laboratório tem um espectrofotômetro, né? E aí você pode mensurar o quê? Colocar ali num filtro de 625 nanômetros, tá? E aí vai colocando bactéria até chegar numa absorbância entre 0,08, zero espectrofotômetro com água no filtro de 625, tá? Depois, zero espectrofotômetro ali com a solução fisiológica, certo? E aí vem colocando bactéria. Quando chegar nessa concentração de 0,08 a 0,10, perdão, 0,10, num filtro de 625 nanômetros, isso equivale a também 150 milhões de bactérias por milímetro cúbico ou por ml, que é a mesma coisa, tá bom? Então, se você não tiver um inóculo de 0,5 McFarlane ou uma escala de McFarlane no laboratório pra se nortear, né? Não tem a escala de McFarlane. A gente não precisa comprar a escala inteira, só compra o tubo de 0,5 McFarlane, tá bom? E aí, se não tiver isso, vai lá no espectrofotômetro, pega a sua microdiluição e coloca ela em 625 nanômetros a 0,08 ou a 0,1, absorvância, tá? E aí você vai estar aproximando, até de forma mais exata do que a visual, a 0,5 McFarlane. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante, hein? Depois eu vou pegar o suave, pego lá o suavezinho da suspensão A05 McFarlane, esgoto o suave na parede do tubo e vou esfregar ele em três planos diferentes, fazendo zigue-zague por toda a extensão da placa, tá? Vou fazendo zigue-zague por toda a extensão da placa. Depois eu venho, né, num outro plano, por toda a extensão da placa. E por fim, num terceiro plano, por toda a extensão da placa, garantindo que eu estou cobrindo toda a extensão da placa com bactérias, antes de colocar os discos, tá? De uma forma prática, seria isso daqui, olha. Olha lá. Pego lá o suave, pego a suspensão bacteriana, tá? Deixo em contato com o suave, depois esgoto na parede do tubo. A suspensão já está 0,5 McFarlane e aí vou fazendo zigue-zague. Sempre atrás do fogo, porque o fogo é o meu campo estéreo. Olha lá o zigue-zague. Faz o zigue-zague mesmo, né? Feito o zigue-zague, você consegue, em três planos, viu? Cobrir toda a extensão da placa. Vai fazendo o zigue-zague, vai zigue-zagueando, em três planos diferentes. E aí chega no final, você vai arrematar as bordas. Olha lá. Arremata as bordas, no finalzinho. Pronto. Inoculou. Certinho. Inoculou a bactéria no Agar-Millen-Hinton. E agora, o que eu tenho que fazer, professor? Simplicidade. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar aqui a continuidade. Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos para a próxima, então, aqui. Depois que eu inoculei no Agar-Millen-Hinton, dessa forma que você acabou de ver, o que eu vou fazer? Eu vou, na parte dois aqui, colocar os discos de antibiótico. Os discos de antibiótico, eles vêm assim em frasquinhos, liofilizados, contendo a abreviação do nome, por exemplo. Isso aqui é a vancomicina e o 30, significa o quê? 30 microgramas. Então, isso aqui, tudo de van. Você vê que ele vem em frasquinhos. Ele tem uma espuminha que separa ele do dessecante. Ou seja, isso aqui é um gel silica que absorve a umidade para evitar que esses discos fiquem com umidade excessiva. Afinal de contas, eles contêm antibiótico e a umidade degrada esse antibiótico. E a gente tem que congelar eles, né? E o fato de congela, descongela, congela, descongela, vai gerando uma umidade e aí precisa desse gel silica para absorver isso. E aí, quando esse gel perde a eficiência, ele sai da cor azul, escuro, como você está vendo aqui, e fica numa cor lilás ou vermelha ou rosa. Aí, sem tempo, esse gel perdeu a eficiência. Você pode jogar aquele disquinho fora, tá? Então, o frasquinho desse aqui é baratinho. Você paga aí de 10 a 30 reais, dependendo do antibiótico, para 50 disquinhos de antibiótico. Então, é bem econômico, bem barato. Não vale a pena usar esse aqui vencido e nem fora da padronização. E, obviamente, se eu comprar em frasquinhos assim, eu tenho que distribuir ele no meio com o auxílio de uma pinça, como você está vendo aqui. Ou então, eu posso, ao invés de comprar o frasquinho, eu posso comprar o disquinho dentro desses dispensers aqui. É um pouco mais caro, né? Mas, vale a pena. Ele tem aqui um indicador de umidade, que quando altera a cor, significa que perdeu a eficiência. Tá? E aí, você abre ele e tem um dispensador manual. Olha, você encosta o dedo aqui e o antibiótico cai. E aí, você coloca ele no meio. E aí, tem os dispensadores automáticos. Você coloca esses tubetes de antibiótico no dispensador, tá? E aperta esse dispenser e os antibióticos caem tudo de uma vez em cima do meio. Certo? Então, assim, depende de rotina, né? Isso aqui custa, em média, de uns 6 a 8 mil reais. Tá? Então, assim, mas se eu tenho uma rotina manual que vai crescendo, mas que ainda não justifica eu colocar automação, eu posso, pelo menos, colocar um dispenser automatizado desse aqui, olha. Afinal de contas, o tempo que eu vou economizar para o analisador, eu vou evitar uma nova contratação, por exemplo. Não é? E, às vezes, isso pesa. Então, assim, eu libero mais tempo para o cara pensar, não é? Para fazer a coisa bem feita. Certo? Ao invés de contratar mais uma pessoa, passando ali pela burocracia das leis trabalhistas. Então, isso aí tudo vale a pena a gente investir. O laboratório está crescendo, né? Não dá para fazer mais um manualzinho? Coloca, pelo menos, essa semi-automação aqui, olha. E aí, por fim, chegou num volume insustentável até para a semi-automação e automatiza. Então, automação, ela não veio para facilitar um laboratório que não tem rotina. Ela veio para facilitar a vida de grandes laboratórios que têm uma rotina extensa. Porque, às vezes, o aluno sai da faculdade e fala assim, ah, eu só quero trabalhar com automação. Não, meu filho, você vai ter que produzir, você vai ter que crescer junto com o laboratório, né? E se você fizer a coisa bem certa, o laboratório cresce e, com certeza, você vai ter um laboratório grande e automatizado para você trabalhar. Mas sempre começa do básico. Os discos, você tem que tomar alguns cuidados com ele. Por exemplo, manter os discos sempre a temperatura de refrigeração, de 4 a 8 graus Celsius, ou, se for beta-lactâmico, por exemplo, você tem que manter congelado a menos 14 graus Celsius. Então, os discos com drogas de beta-lactâmicos devem ser congelados e os de uso semanal devem ser refrigerados e utilizados até 7 dias. Então, separam o que você usa semanalmente. Como que você faz isso? Levantam a estatística do laboratório. Quantas culturas que eu faço por semana? 10. Então, você vai fazer de 10. Quantos antibiogramas você faz por semana? Ah, eu faço 10. Então, quantos disquinhos que você vai gastar? Você coloca aí de 10 a 15, por exemplo. Pega um frasquinho de 10 a 15 e coloca lá para você utilizar durante a semana. Acabou a semana, joga aquilo ali fora. O resto você mantém congelado, porque se você ficar congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela, uma hora ele perde estabilidade, você perde o frasco inteiro. Então, se eu faço 10 por semana e ali dentro tem 50, aquele frasquinho vai durar em torno ali de um mês. 50, 10 por semana dá 40 disquinhos daqueles. Aí você coloca 10 de segurança. E aí você vai colocando ali por semana 12 frasquinhos, 12 antibióticos em frasquinhos separados para ficar refrigerado. O resto você mantém congelado. E aí retirar do congelador uma a duas horas antes da utilização. Por quê? Quando você retira do congelador, fica até aquela névoa branca em volta. Vai condensar aquele vapor. E aí se você abrir antes disso, vai entrar vapor úmido lá dentro e vai perder a eficácia do antibiótico. E aí os discos que não serão utilizados devem ser mantidos refrigerados ou congelados. Somente deverão ser utilizados discos dentro do prazo de validade. Isso aqui não precisa nem falar né, mas a gente fala porque é costume. Tá bom? E aí olha, nós utilizamos por exemplo as tabelas para... Ah, como que eu vou fazer o controle de qualidade desse disco? Nós utilizamos cepas controles. Cepa controle ela vem, ela é vendida pelo próprio fornecedor dos discos de antibiótico. Por exemplo, essa Escherichia coli, cepa 25922. Se eu pegar essa cepa, reconstituir ela, fizer o antibiograma e colocar esses discos de antibiótico que você tá vendo aqui, o halo de inibição tem que dar o ácido nalidixo entre 22 a 28. Se der abaixo de 22 ou acima de 28, esse disco não tá padronizado. Ou o seu ágar não tá padronizado. Aí o que você tem que fazer? Descobrir se é o disco. Não, o ágar tá de 4 milímetros. Eu nem faço isso aqui no laboratório, eu compro pronto. Beleza, então não tá o problema. No disco de antibiótico. Pode jogar fora e colocar outro. Aquilo ali já perdeu a eficácia. Então, se você separa semanalmente os discos pra fazer o seu antibiograma, então faça o controle semanal dos discos. Eu separei aqui os discos pra utilizar durante a semana. Eu vou fazer um controle ali, no meio da semana, por exemplo. Então, eu acabei de tirar do refrigerador, semana passada o controle deu certinho, ou seja, esse disco tá funcionando. Essa semana, agora eu vou fazer no meio da semana pra ver se a estabilidade está realmente mantendo, né, o controle de temperatura. Depois você faz um na terceira semana, no final da semana, pra ver se realmente tá suportando os 7 dias. Com isso, você vai mantendo um controle dos seus discos de antibiótico, tá? Lá assim, olha, eu vou diminuir, ao invés de utilizar ele refrigerado durante 7 dias, eu vou utilizar só durante 3 dias. De repente, o Brasil, né, é um país vasto, né, que você pode ter regiões muito quentes, outras muito frias. Aí você mantém o seu controle de acordo com a qualidade que você realmente achar necessário, porque nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer é controle. E tem C pra TCC pra fazer isso, tá? Pra testar os discos, pra testar o meio. E eu tenho que manter os discos controlados e eficaz, né, pra uma possível, é... uma possível rastreabilidade que ocorra, falar, não, olha aqui, eu tava usando C com discos dentro do prazo de validade, tava utilizando de uma forma controlada, né, então o meu controle tá em dia. Agora, se acontecer um evento adverso no meio do caminho aí, vamos descobrir aonde que foi o problema, né? Então isso garante controle de qualidade, garante, né, um monte de coisa aí da sua rastreabilidade. E aí eu posso utilizar, né, vários, várias cepas controles, olha, várias cepas ATCCs, certo? Elas vêm, assim, liofilizadas e você reconstitui e utiliza no laboratório pra testar disco, pra testar medicultura, né, pra fazer um monte de validação aí dentro do laboratório. E aí, olha, as cepas que a gente utiliza normalmente são as cepas, hoje em dia, do BRCAST. Essa tabela aqui foi válida a partir de 2018, então ela é válida até hoje. E aí todo ano, se soltar alguma modificação lá no site do BRCAST, eles publicam. E só basta você pegar a tabela mais atual, né? Então, olha, essa é a Esquerica coli, cepa TCC 25922, né, que é a mesma que a gente viu aqui, ó. A TCC 25922, tá bom? E aí os pontos de corte pra cada antibiótico, né, essa aqui é a tabela do CLSI e essa aqui é a tabela do BRCAST. A gente percebe, né, que tem aqui tantos pontos de corte para a automação, que libera em mic, concentração inibitória mínima, quanto para disco de fusão, que libera em milímetros. E aí a gente observa, né, por exemplo aqui, a micacina para a cepa TCC no CLSI, eles tinham em 2017 um ponto de corte de 19 a 26. Já no BRCAST, que é o que o Brasil segue, ó, o alvo, né, se lá tá assim, de 19 a 26, né, aqui, olha, também tem um range de 19 a 26. Comparando, né, o alvo seria de 22 a 23, ou seja, você ficar ali dentro de uma média 22 a 23, mas o range de 19 a 26. Tá vendo que não muda? Isso aí é um padrão internacional, né, tanto faz você pegar lá ou aqui, o que muda são poucas nuances, poucas situações. Então, o Brasil segue o BRCAST, que é o Comitê Brasileiro de Suscetibilidade Antimicrobiana. Se espelha também no ELCAST. O CLSI é um padrão norte-americano, que a gente utilizou até meados de 2018. Tá bom? E aí, depois, em 2019, já começou a aplicar no Brasil o BRCAST, de lá pra cá, né, foi sempre utilizando isso. Por quê? Esse documento aqui do CLSI, os laboratórios pagavam caro por ele e ainda tinha que pagar a tradução. O BRCAST é gratuito e está, né, já vem traduzido. Então, não justifica os laboratórios continuarem usando o CLSI. E padroniza dentro do BRCAST e está tudo certo, tá? E aí, olha só, independente da forma que você for fazer o antibiograma, seja manual, seja um manual mais aprimorado, né, O que importa é que você sempre faça isso. Coloque lá o seu disco de antibiótico, né? Depois que você fez o inóculo bacteriano, como foi relatado lá no filmezinho, olha, Você vai fazer o inóculo bacteriano, depois que você fez isso, como a gente já viu, Você vai agora aplicar os discos. Então, recapitulando lá, ó, você vai fazer o inóculo bacteriano, certinho? Em três planos distintos, fazendo o zigue-zague, tá? Olha, primeiro plano, segundo plano, E terceiro plano. No final disso tudo, arremata as bordas. E aí passa para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Agora eu vou colocar disquinhos de antibiótico, tá? A gente viu como que a gente pode controlar esses discos, né? Congelado, alguns refrigerados, os beta-lactamicos, eles têm que estar congelados sempre, tá bom? Os de uso semanal, a gente sempre mantém refrigerado, não está utilizando, mantém refrigerado, certo? E utiliza CEPA ATCC controle, né? Para testagem dos discos. E aí, para colocar os discos, olha lá. A gente sempre mantém eles organizados, dentro do congelador, olha lá. Certinho? E aí pode ser dessa forma manual, disco a disco. Ou nessa forma aqui, onde os disquinhos vêm num suporte, que a gente chama Policense Disque. Ou ainda nessa forma de dispenser. Eu vou mostrar as três. Então, esse Policense Disque aqui, olha, ele dá uma facilidade muito grande. Ele tem já os antibióticos dispostos em um suporte, onde você retira do saco plástico, de forma hermeticamente fechado, de forma estéreo, retira com o auxílio de uma pinça e coloca em cima do inóculo que você acabou de fazer, como a gente viu no videozinho de exemplo agora. E aí sempre colocar o suporte com o disco em contato com o agar. Porque tem gente que não observa isso, coloca o suporte com o disco voltado para cima. No outro dia, tudo resistente. Fala, mas o que aconteceu? Você colocou o disco com o suporte voltado para baixo e os discos para cima. Ele não entrou em contato com o agar. Então, é uma tensão que você tem que ter. Por exemplo, esse disco está desse lado aqui. Eu tenho que colocar esse lado em contato com o agar. É um princípio básico de raciocínio, né gente? Então, assim, está certo que quando a gente está aprendendo, a gente comete alguns erros. Mas começar a fazer isso aqui todo dia no laboratório, o cara vai falar assim, esse cara aqui não serve para a minha rotina não, hein? Ele não dá conta nem de raciocinar em cima disso. Então, assim, é uma situação inusitária. É uma situação de um raciocínio lógico. Se eu tenho que fazer disco de fusão, então tem que colocar o disco em contato com o agar. Então, é uma situação de raciocínio lógico, tá? Quando a pessoa retira o disquinho de dentro do saco plástico, ela já pensa. Não, onde que está o disco? Eu tenho que colocar o agar em contato com o disco. Simples assim. Então, assim, nessa situação, eu vou retirar aqui dentro do saco plástico. E ao invés de colocar disquinho por disquinho, como eu faço na pinça, se eu pegar aqui, por exemplo, este, né, que está aqui dentro do saco plástico, que já vem com os antibióticos tudo pronto, e colocar na placa, olha lá como que ele fica, ó. Então, assim, forma as zonas de inibições, né, certinha. Esse aqui é um pouco mais barato, mas não tem que investir de 5 a 8 mil reais naquele dispenser manual, que é esse daqui, ó. Ah, o laboratório não quer comprar esse? Pelo menos compra esse aqui, já facilita, né, ao invés de comprar o manualzinho. A desvantagem desse aqui é que, como ele já vem com os antibióticos pré-moldados, se você quiser testar um outro antibiótico, não tem como. Você tem que ficar preso naquilo que está no kit lá. Por exemplo, esse aqui é um polissensidisco de série urinária, só serve para urina. Ele não serve para a grã negativa e nem para a grã positiva. Aí você tem que comprar o polissensidisco de série urinária, polissensidisco para a grã negativa, polissensidisco para a grã positiva, e ficar preso só naqueles antibióticos. Não tem como testar nada novo. Diferente do manualzinho aqui que você coloca, um por um, e você coloca os antibióticos que você mesmo escolhe. E aí procure marcas que dê preferência em colocar os antibióticos no suporte, padronizado de acordo com o BRCast. Sempre pergunto para o fornecedor, esse polissensidisco seu já está padronizado de acordo com o BRCast? Sim. Se sim, beleza, utiliza. Se não, normalmente é porque está padronizado no CLSI. O Brasil já não segue mais isso. Então, assim, você tem que ficar atento a isso. Ah, esse aqui é mais barato, porque o cara quer empurrar. Então, cuidado. Ou você pode utilizar dispensers, como esses daqui, por exemplo. Você coloca os antibióticos das cartucheirinhas dentro dos locais específicos, aperta e o negócio cai lá em cima. Bonitinho, como esse suportezinho aqui, olha. Olha lá. Colocou os antibióticos, abri a placa. Pronto. Olha a facilidade, gente. Bom, né? Olha aí. Maravilha. De uma forma bem rápida, você fez aí quatro, cinco, tudo de uma vez. Olha aí. Depois de inoculado, né? Fez o inóculo, identificou quem é quem, né? Colocou lá um por um e aí já, de forma padronizada, já distribuiu os discos de antibiótico. Então, assim, cada laboratório seguindo a sua realidade, né? E aí, obviamente, se você não tiver condição de colocar nem o Polisense Disc, nem o dispenser semi-automatizado que eu mostrei pra vocês, você vai fazer isso aqui, ó. Pega a pinça estéreo, né? Eu normalmente trabalho com duas pinças, né? E aí, olha, a placa inoculada, pega o disquinho, tá? Abra o disquinho. Pega um por um. Ó, pegou, tampou. Abre a placa, coloca o disquinho. Aperta um pouquinho, flamba, esteriliza, esfria a pinça. Eu normalmente trabalho com duas, né? Enquanto uma tá esfriando, eu já pego a outra pra agilizar. Aqui é só um vídeo de exemplo que você tem que pegar um por um e manter uma distância visual do disco. Então, não vai ficar esteticamente tão perfeito quanto você viu. Só com o treino do dia a dia mesmo aí, às vezes, você consegue colocar bem bonitinho. Aí você vai colocando antibiótico por antibiótico, né? Como a gente faz no dia a dia. E aí, olha, não adianta. Se o disco caiu, você tirar e colocar em outro lugar, né? Isso aí não pode acontecer, tá? Porque à medida que o disco encosta no agar, né? Você já vai fazer o quê? A disco de fusão, tá vendo? Que o disco já impregna no agar e já começa a disco de fusão. Então, pessoal, nessa situação aí, não pode. Se caiu, deixa, não caiu. Porque já começa a disco de fusão. E aí não dá pra você ficar... Isso aí, ó. Tira. Ah, ficou num lugar esquisito. Vou colocar num lugar melhor. Não dá pra você fazer isso. Se você fizer isso, vai formar uma zona de admissão de um lado, a zona de admissão do outro, né? E aí você faz uma disco de fusão melhorada, colocando disco a disco. E nessa placa grande, cabe até 12 antibióticos. Depois coloca na estufa, com a placa virada de cabeça pra baixo, deixa 24 horas. Uma temperatura de 37 graus Celsius, variando um pra mais ou um pra menos. Tá bom? Aqui tá 38, né? Mas é 37 graus Celsius, variando um pra mais ou um pra menos. Lá no manual do BRCast tá 35 graus Celsius, variando, né? 2 pra mais e 2 pra menos. Tá bom? Então, isso aí é controle. Então, essa estufa aqui ainda está dentro do padrão. Tá? E olha lá, tem um termômetrozinho e as culturas lá dentro. Tudo que eu vou acrescer no dia. Tudo com a placa virada de cabeça pra baixo. Porque se eu colocar ela virada, né? Com a tampa pra cima, o vapor vai condensar na tampa e vai pingar, provocando contaminação do meu experimento. E aí, no outro dia, 24 horas depois, né? Lá no manual fala de 18 a 20 horas. Tá? 18 a 22 horas. Mas a gente deixa de um dia pro outro, dá 24 horas. E aí você vai medir a zona de inibição ou em uma régua certificada. Não dá pra você ir lá na papelaria comprar uma régua e medir. Tem que ser uma régua certificada. O que é uma régua certificada? É uma régua onde eu sei que um milímetro vale um milímetro. Ah, professor, mas tem régua que fala o contrário? Pessoal, tudo que é fabricado dentro da padronização é certificado. Então, se tiver certificado, beleza. Então, eu tenho que comprar uma régua certificada, afirmando, por documento, que aquele um milímetro é um milímetro. Então, um centímetro tem dez milímetros. Dois centímetros tem o quê? Vinte milímetros. Então, esse antibiótico aqui, ó, oxacilina, um micrograma, a zona de inibição aqui deu vinte milímetros. Ou seja, dois centímetros, vinte milímetros. Esse outro aqui, ó, avancomicina. Eu posso mensurar também num paquímetro, como você está vendo aqui. Tá? Tanto num paquímetro, quanto numa régua certificada. Vai medir o halo de inibição na régua ou no paquímetro. Então, como que eu vou fazer isso? Tá padronizado. Por exemplo, aqui, esse antibiótico ampicilina, dez microgramas. Eu vou traçar a zona de inibição, certo? E medir o diâmetro dessa zona de inibição na régua. Olha lá. Nesse caso aqui, deu o quê? Dois vírgula cinco centímetros. Ou seja, vinte e cinco milímetros pra ampicilina. Só porque isso aqui deu uma forma crua, né? Se você observar, tem uma bactéria, uma colônia bacteriana aqui que resiste um pouco mais. Então, não dá pra eu considerar essa zona de inibição externa. Eu tenho que considerar a partir dessa bactéria aqui, ó. Olha lá. São bactérias que cresceram dentro da zona de inibição. E aí eu pego a bactéria mais próxima, traço um halo de inibição a partir dela. E aí você vai ver que já não é mais vinte e cinco milímetros. Deu um pouco menos. Agora passou pra vinte e dois milímetros. Dois vírgula dois centímetros. Tá vendo? E isso aqui interfere muito na hora de interpretar o resultado. Quando eu vou pra tabela, né? Olha só. Vou fazer a leitura desse halo de inibição. A micacina deu trinta milímetros. Esse outro, azitromicina, trinta e um milímetros. Esse outro, a bactéria que é estafiloáureus, né? Esse outro, clorafenicol, vinte e nove milímetros. Aqui já deu resistência, zero milímetros de clindamicina. Esse outro aqui, ciprofloxacina, vinte e oito milímetros. Esse outro aqui, teicoplanina, vinte milímetros. Esse outro aqui, oxacilina, vinte e dois milímetros. E aí eu meço todos os diâmetros da zona de inibição. Moxifloxacina, vinte e seis milímetros. Depois que eu fiz isso daqui, anoto no papel. Eu vou na tabela, né? De valores de halo de inibitório. E aí na tabela tá falando, por exemplo, a micacina. Olha aqui, a micacina, trinta microgramas, que é o disquinho que foi utilizado. Se der um halo de inibição menor ou igual a catorze milímetros, eu vou reportar resistência. Se der um halo de inibição maior ou igual a dezessete milímetros, eu vou reportar sensibilidade. Como trinta milímetros é maior que dezessete, então eu vou soltar a micacina como sensível. Aí eu vou liberar meu antibiograma. A micacina sensível. Próximo, a azitromicina deu trinta e um. A azitromicina maior ou igual a dezoito é sensível. Trinta e um, então, é sensível. Cloranfenicol, vinte e nove milímetros. Maior ou igual a dezoito é sensível. Então, sensibilidade. Próximo, clindamicina. Deu zero milímetros. Seria sensível se fosse maior ou igual a vinte e um. E aí eu tenho zero. Então, clindamicina resistente. Tá vendo? E aí eu vou pro próximo. Depois da clindamicina aqui, eu tenho ciprofloxacino. Maior ou igual a vinte e um seria sensível. Deu vinte e oito milímetros. Ciprofloxacino sensível. Vou pro próximo. Não é? Próximo aqui, teicoplanina. Teicoplanina maior ou igual a catorze. Sensível. Deu vinte milímetros. Então, sensibilidade pra teicoplanina. E aqui, por fim, né? A moxifloxacina. Vinte e seis milímetros. Vinte e seis milímetros. Oxacilina. Vinte e dois milímetros. Acima de vinte e dois é sensível. Então, maior ou igual a vinte e dois é sensível. Deu na pinta. Vinte e dois, oxicilina sensível. E moxicilina. Vinte e seis milímetros. Acima de vinte e quatro é sensibilidade. Então, sensível. E aí eu vou liberando. Sensibilidade ou resistência de acordo com os milímetros. Em consonância com a tabela de ponto de corte do BR-CAST. Tá bom? Do BR-CAST. E aí tem algumas observações. Por exemplo, na oxicilina. Para estaflococcus aureus e estaflococcus glibnensis. Não reportar sensibilidade pra oxicilina por disco de fusão. Para isso, utilizar o disco de cefoxetina como substituto. Tá? E aí, olha. Para a oxicilina, nesse caso aqui, né? Utilizou o disco de cefoxetina 30 microgramas. E a partir de cefoxetina 30 microgramas, liberou-se a oxacilina. Então, isso aqui é um disco de cefoxetina de 30 microgramas para liberar a oxicilina. Por quê? No Brasil usa oxacilina. Tá? Então, a gente reporta como está mandando aqui no manual. Não reportar sensibilidade pra oxicilina por disco de fusão. Por quê? Vai dar ruim. Então, pra isso, utilizar o disco de cefoxetina como substituto. Aí fala, cefoxetina é utilizada como substituto pra oxicilina. Reportar sensibilidade ou resistência da oxicilina baseada no disco da cefoxetina. Você vai desobedecer um documento desse, gente? Não. Se ele tá falando que você não pode testar disco de oxicilina pra estafluauris e estafluodunense, pra que você vai fazer um desfavor desse? Testa porque ele tá mandando disco de cefoxetina e libera a oxicilina com base no que tá no disco. Clindamicina. Induzir resistência de clindamicina é realizando o teste. Aí você coloca um disco de clindamicina ao lado de um disco de eritromicina e vai formar o que chamamos de D-teste. Aonde você sabe disso, professor? Tá no manual. Tá escrito lá. Eu só não vou ficar falando muito pra não confundir sua cabeça. Aqui eu só quero que você entenda como que você faz o antibiograma. O antibiograma, então, tem que ser padronizado em um agar millerinton de 4 milímetros de diâmetro, com pH neutro, utilizando discos dentro do prazo de validade. Se for beta-lactâmico, que seria as penicilinas, cefalosporinas, carboapenêmicos, você tem que manter congelado e utilizar apenas o que você vai usar durante a semana e a prazo de validade desse é de 7 dias, mantido de 2, de 4 a 8 graus Celsius. Antes de utilizar, aguardar de 1 a 2 horas, até pegar a temperatura ambiente, pra depois utilizar, fazer o inóculo bacteriano a 0,5 McFarlane. Se não tiver o inóculo na escala de McFarlane, vai utilizar o espectrofotômetro a 620 nanômetros, colocando uma turvação de absorvância de 0,8 a 0,1 nanômetros. E isso equivale a 150 milhões de bactérias por milímetro cubo, ou 1,5 vezes 10 a 8 UFC por ml. E aí você vai, por fim, inocular isso na placa de agar millerinton, padronizado, 4 milímetros de agar, pH neutro, em três planos distintos, e distribuir os discos, mantendo a distância mínima de 2 centímetros, pelo menos, de um para o outro, pra que uma zona de inibição não interfira na outra. e, no outro dia, fazer a leitura dos alos de inibição em milímetros e comparar com a tabela do BRCAST, obedecendo os critérios reportados pela tabela. E existe tabela, por exemplo, isso aqui é uma tabela de estáfilo SP, porque eu estou mensurando estáfilo áureus, está aqui, estáfilo áureus. Então, eu vou utilizar a tabela para estáfilo. Se fosse para estrépto, tabela para estrépto. Se fosse enterobactéria, tabela específica para enterobactéria. Cada grupo bacteriano tem sua tabela específica, você tem que seguir ela. E seguir as observações. Se fosse estáfilo saprofítico, essa observação não teria tanta importância assim. Mas aqui ele está falando no oxacilina para estáfilo áureus e estáfilo glibunensis. Pega essa observação. Os demais não têm importância. E aí o D-teste, que é aquilo que eu falei, pegar a clindamicina e colocar do lado de um disco de eritromicina. Se formar a eritromicina resistente, se for a eritromicina sensível e clindamicina sensível, não tem problema nenhum. Mas se for a eritromicina resistente, clindamicina sensível e formar esse antagonismo aqui, olha, formando a letra D, é o que nós chamamos de D-teste. Aí, este isolado bacteriano, ele apresenta uma resistência. Ou seja, os médicos na prática clínica, eles costumam muito utilizar beta-lactâmico associado com clindamicina, né? Para melhorar ali a performance do antibiótico. Nesse caso, para essa bactéria, não vai adiantar. Porque deu D-teste positivo. Você está percebendo claramente o antagonismo entre essas duas drogas. Aonde a clindamicina difundiu, que misturou com a eritromicina, a clindamicina perdeu a eficácia a ponto de formar um achatamento do alho de inibição. E aí, também, em disco de fusão, a gente pode testar resistências bacterianas. Por exemplo, aqui colocou um disco de amoxilina aproximado 2 cm do disco de ceftazidima e do disco de azitrionan. E aí, formou um sinergismo. Olha, a amoxilina com o clavulanato, né? Junto com a ceftazidima, formou essa zona fantasma. Ou seja, esse antibiótico interagiu com esse e aumentou a potência do antibiótico fazendo essa zona fantasma aqui de inibição. Isso aqui é sinergismo. Significa dizer que essa bactéria aqui produz uma enzima chamada de ESBL. Ou seja, é uma enzima que quebra o anel beta-lactâmico. Não adianta. Para essa bactéria aqui, ainda que os beta-lactâmicos derem sensíveis, eu não posso utilizar beta-lactâmico para ela. Porque deu sensível in vitro. Se eu usar ao vivo, vai dar ruim. E aí eu consigo prever essas resistências bacterianas fazendo esses testes aqui, olha, de disco aproximação. Para a grama positivo, eu utilizo um disco de eritromicina junto com clindamicina. No próprio disco de fusão, eu posso fazer isso. Só colocar eritromicina do lado da clindamicina, se formar a letra D. Reportar deteste positivo. Não pode usar associação clindamicina com beta-lactâmico. E para grama negativos, no caso aqui, a Klebsiella pneumoniae, colocar amoxilina com clavulanato ao lado de ceftazidima ou ao lado de azitrionam, formou a zona fantasma, essa bactéria é produtora de SBL. Por esse motivo, desaconselhamos o uso de beta-lactâmicos para tratativa deste isolado clínico, ainda que seja sensível in vitro. Aí o médico vai olhar lá, eu tenho um beta-lactâmico sensível, mas essa bactéria é produtora de SBL, eu não vou utilizar. Aí ele utiliza outra coisa. Vai utilizar outro antibiótico para não ter problema de recidiva da doença. Já viu aquele negócio? Ah, eu fui no laboratório, deu tudo sensível, eu tomei um antibiótico, mas eu continuo tendo recidiva da doença. É porque o laboratório não observa esses critérios de resistência bacteriana. Tá bom? E aí tem aquele outro caso também, né? Onde forma-se a zona de inibição e dentro da zona de inibição, escancaradamente, crescem algumas cepas bacterianas, como você está vendo aqui. Isso aqui significa o quê? Esse antibiótico, o gentamicina, ele mata a maioria das bactérias, mas algumas cepas resistem. Se você tomar esse antibiótico, vai dar problema. Tá bom? Então, não pode reportar sensibilidade nesse caso aqui, tem que reportar resistência. A menos que o documento do BRCAST fale para você, pode reportar sensibilidade ainda que na zona de inibição venha a crescer algumas bactérias. Aí quem vai falar isso não sou eu, não é você, é o documento do BRCAST. Tá bom? E aí, pessoal, embasando nesse documento do BRCAST, você tem aí muitas coisas para você fazer. Então, dependendo aí daquilo que você, da tratativa que você der, você tem aí muitas coisas para trabalhar. Basta ler ali dentro do BRCAST, ler o documento, fazer conforme manda. Na aula de hoje, então, você aprendeu a ler o antibiograma e a interpretar o antibiograma de uma forma profissional. Fala sério. Você nunca tinha visto nessa perspectiva. E existem muito mais coisas, pessoal, além disso. Tá bom? Então, assim, para a aula de hoje, você aprendeu na teoria de uma forma bem profissional como fazer a leitura do antibiograma de uma forma padronizada dentro do BRCAST. Certinho? E aí, onde que eu encontro esse documento, professor? É simples. Simplicidade na vida começa com o Google. É ou não é? Então, você vai fazer o quê? Olha aqui. Vai lá no Google. Vou abrir aqui a minha área de trabalho para você observar junto comigo. Opa! Voltou. Não quero esse aqui. Espera aí, gente. Espera aí, gente. aí, nesse caso, olha só. Eu vou compartilhar aqui minha área de trabalho só para você ver como que eu faço para pegar essa tabela. É simples. Eu venho aqui, olha, nesse site maravilhoso que você conhece muito bem. Acho que é o site mais conhecido do mundo. Aí você digita aqui, ó, BRCAST. Simples. BRCAST. Só isso. Aí está aqui, ó, os documentos do BRCAST. Tem aulas, tá? É, BRCAST versão veterinária. Vamos entrar lá no site do BRCAST para você ver como é que é. Gratuito. Simples. Aí entrou aqui no site do BRCAST. Brazilian Committee on Antimicrobial Successful Testing. Tá? E aí tem a versão veterinária, tem aulas, tem documentos. Tá? Tem links, eventos, contatos. É brasileiro. E aí também disponibilizamos o novo documento. Né? Esse aqui saiu em março de 2021. Certo? Então, guia de leitura de disco de fusão. Se você tem algum, alguma, alguma dificuldade, tá aqui o guia de leitura de disco de fusão. Aqui é tudo que eu falei nessa aula aqui para você. E mais um pouquinho. Tá bom? Aí se você clicar aqui, ó, no guia de leitura de disco de fusão, tá vendo? É um documentozinho que você vai baixar no seu computador ou no seu celular. é um documento PDF. Vou abrir ele aqui ao vivo para você. Olha lá. Então, esse guia está disponível, tá? Gratuitamente para você. E aí, nesse guia vai tratar. É o método de disco de fusão baseado no Eucast. Foi liberado em janeiro desse ano, tá? a válida a partir de 3 de 2021. E aí, instruções de leitura específica para enterobactérias, novas fotos para Burkodella pseudomalei e sulfametoxazol e trimetropin. Então, leitura do halo, as instruções de leitura do halo, as bordas do halo de inibição devem ser liberadas, né? no ponto de inibição completa do crescimento, como eu mostrei para você, a leitura em paquímetro, não é? É a recomendada. Naqueles casos de resistência, como que eu devo tratar, tá? É o que eu expliquei aqui para você. No caso do proteus, vai formar suarming, o que que eu devo fazer nessa leitura, tá? No caso de halos duplos, como que eu vou proceder essa leitura, certinho? Halos de inibição, olha lá, demonstra tudo, passo a passo, né? Como que eu vou fazer a leitura em agar sangue, porque strepto só cresce em agar sangue, tá? Não adianta fazer agar milenrinto que não vai crescer nada. Então, para fazer antibiograma de strepto pneumonia, strepto da galate, tem que ser em agar sangue, tá? E olha só, documento completo aqui, olha, para você ler todo ele de forma tranquila ou ter isso aí no laboratório. E aqui, a tabela de ponto de corte clínico para 2021, que é a tabela atualizada, né? Olha lá, vou liberar ela aqui. Baixou, simples, você viu como é que é simples? Você clica no link, já baixa e abre. É, tabela de pontos de corte clínico, versão válida a partir de março desse ano. A partir desse documento, né, você vai soltar antibió... os antibiogramas para enterobactéria, para pseudomonas, tenatrofomona maltrofílica, acinetobacter, estáfilo, enterococcus, streptococcus do grupo ABC. Tá vendo? Que para cada grupo bacteriano tem um antibiótico específico, né? Tabela de pontos de corte, aí tem um documento que você vai ler, né? Certinho, o que que significa cada nota, o que que significa cada detalhe, está tudo aqui, tá? E aí chega no grupo de bactérias, ele explicando como que faz a leitura, certinho, e aí chega no grupo de bactérias, como fazer aqui, por exemplo, o controle, né? Da sua automação, certinho, como fazer o controle das dosagens, e aí por fim, ele chega no grupo de bactérias, por exemplo, se você estiver tratando com enterobactéria, para esses antibióticos aqui, olha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver, olha lá, ampicilina, o ponto de corte, acima de 14, é sensível, abaixo é resistente, e as notas seguindo a regra, e a padronização, olha, meio, Agar, Milen, Hinton, A05, McFarlane, A35, mais ou menos, 1 grau Celsius, salvo orientação contrária, ler as bordas dos alhos de inibição, e utilizar controle, se é para TCC de Esquerique, é colhe 25, 9, 2, 2, Então, como que faz a leitura, como que faz o controle? Está tudo aqui no documento de forma gratuita, e a gente segue por ele, tá bom? Certinho? É isso aí, pessoal, aula de hoje, aula de antibiograma, uma aula, né, que realmente, nos ensina a como ler e como interpretar o antibiograma de forma profissional, segura, e sem medos, e nem temores, tá bom? Agradeço aqui a presença dos meus cinco sobreviventes, que estão aqui desde o início comigo, até agora, parabéns, Marcelo, Alexander, Matheus, Lúria e Nátaly. A Alessandra esteve aqui por um tempo, depois saiu, mas, vocês permaneceram, então, obrigado pela presença de cada um, eu vou ficando por aqui, nos encontramos aí, então, na partida da semana que vem, tá bom? grande abraço, não se esqueçam, né, de fazer a sua avaliação, que já está disponível no portal, né, essa disciplina, como eu coloquei lá, ela contempla, né, a avaliação de pró-eficiência, então, a avaliação oficial, né, de vocês, ela vai valer dois mil pontos, né, e a pró-eficiência dois mil pontos e já está disponível lá no portal de vocês para que vocês façam, tá bom? Um grande abraço e vocês têm até semana que vem, perdão, até o fim da semana, né, para fazer essa avaliação, mas não deixe para o fim da semana, se eu não me engano, é até o dia 20, tá? Eu deixei lá no grupo publicadinho para vocês verem todos os detalhes. Mas, pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço até semana que vem, obrigado pela atenção. Tchau.